Um ato de honestidade chamou a atenção de alguns moratenses na última sexta-feira, quando um simples coletor de papelão e materiais recicláveis encontrou uma bolsa em um bairro aqui na cidade. Eu, na verdade, resolvi devolver porque não é meu. Se todo mundo pensar igual a ele, meu, o mundo estaria melhor. Essa história é incrível, você acompanha em instantes nessa matéria super especial. Promoção da Semana no Coral 120 Alcatra com maminha R$ 21,99 o quilo Contrafilé R$ 22,98 o quilo Cochão mole R$ 19,98 o quilo Filé de frango R$ 7,98 o quilo Farinha de trigo nita R$ 2,59 Supermercado Coral 120, sempre o mais barato pra você. Jesuíno é coletor há 12 anos. Ele passava por uma rua no bairro Jardim Astúrias, quando encontrou a bolsa jogada no chão. Ele logo foi ver o que tinha dentro, documentos, uma quantia de dinheiro e um celular que começou a tocar. Sem muita informação, ele resolveu procurar ajuda. Quando eu manobrei, eu vi lá na beira da guia, uma bolsinha assim com alguma coisa dentro. Ainda passou um abençoado e falou assim, achou uma bolsa cheia de dinheiro, né? Falei, bom, tem alguma coisa aqui dentro. Mas aí quando falou de dinheiro, estava pesado, me deu assim um medo. Peguei e jogou dentro do carrinho e fui embora. Foi bem nesse salão aqui no bairro São José que o coletor veio pedir ajuda a dois homens que trabalhavam por aqui. Eles pegaram um celular que estava dentro da bolsa e ligaram para a proprietária. Dona Lídia, dona da bolsa, perdeu os seus pertences enquanto fazia compras em um supermercado. Sem acreditar na história, ela veio até aqui para pegar os seus pertences. E no momento do encontro, muita emoção tomou conta do lugar por uma atitude vindo de uma pessoa que tem tão pouco. Eu não sei nem como agradecer, viu? Não agradeço a mim, não agradeço a Deus. Deus abençoe a Deus. Obrigada. O dinheiro não me preocupava tanto, mas eu me preocupava com documentos. Bonita atitude? Bonita demais, né? Ele é muito grande, ele é muito vicioso por Deus, tá? Eu vou orar por ele muito. Autoescola R3, sua melhor opção. Os trabalhadores aqui do salão também ficaram emocionados pela atitude do coletor. Tipo assim, meu, acho que ele não ia dormir hoje à noite. Se ele não fosse devolver, ele queria uma opinião de alguém. Ele foi e perguntou para mim. Então faz o seguinte, você vai devolver, o Léo aqui vai ligar para a moça e aí a gente vai ver o que vai dar. Mas se você está bem com isso, fica com você. Você vai dormir com a cabeça tranquila. E aí a moça falou, não, perdi as coisas e tal. Aí eu marquei um encontro, encontrei ela aqui no Bar Verde. Fui lá, busquei eles de carro, trouxe aqui. E deu o encontro deles aqui. Você se sente bem com essa atitude que você tomou? Com certeza, com certeza. Antes de eu entregar, eu estava aqui todo apavorado. Mas agora que eu entreguei, graças a Deus eu estou livre. E a atitude dele aqui eu achei que foi exemplar. Hoje em dia ninguém quer fazer essas coisas não. Ninguém tem um coração bom, todo mundo só pensa em si próprio. E é isso aí pessoal, essa sim é uma atitude que não vemos todos os dias. Curta o Cidade Repórter e fique ligado em todas as nossas novidades. Perfumaria G, aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região. Docmos, contabilidade e assessoria empresarial. O cuidado que a sua empresa merece. Seja você um pequeno, médio ou grande empreendedor. Venha e confira os nossos serviços.